o olá pessoal fazer um vídeo aqui desse tanquinho colomac 20 kg do batedor dele como se retira o batedor ou se não girador né tem gente que conhece como girador como batedor o colomac antigo se retirava o girador ou batedor com uma pancadinha que sentido horário né ele já deslocava era prático rápido esse aqui é difícil ninguém vai gostar nas donas de casa eu acho que não vai gostar desse para tirar aqui é um trabalho é a minha crítica que eu deixo a colomac né foi fazer esse modelo aqui você tem que virar ele tirar 4 parafusos para retirar o batedor aí você tem que virar de ponta cabeça dá um giro nele aí você vai ter que tirar 4 parafusos um aqui outro aqui e dois daqui atrás ó não fica aqui e o outro nesse cantinho aqui aí você vai precisar de uma chave de uma chave de fena phillips um alicate e esses quatro parafusos que eu tirei lá para o vídeo não ficar muito grande que ninguém merece ver um vídeo grande né aí você vai deslocar aqui como eu já tirei para adiantar o vídeo aí você vai deslocar essa tampa aqui tomar cuidado com o caminho para não rachar aqui entendeu aí você vai tirar esse travador aqui você vai retirar esse travador esse travador também já vem ele vem com essa ponta torta eu desvirei ela para adiantar o vídeo para ficar mais fácil você retira ele você desloca essa roda aqui da correia depois para montar é só seguir o procedimento você já vira que o pino já caiu lá né lá da roda passa aqui ó aí você vai deitar ele aqui ó isso aqui é a primeira vez que vai tirar ele novo aí você vai tirar a roda aqui ó entendeu vai pegar as duas mãos aqui ó puxar aí ó ó aí você já desloca a roda tá vendo como ele tá sujo, cai moeda bagacinho de cobertor essas coisas, tudo sempre que tá limpando mesmo é complicado, é como eu disse esse modelo aqui é complicado a Colomac errou na fabricação desse tanquinho aqui na retirada dessa desse batedor aqui, que é difícil entendeu gente, é a crítica que eu deixo a Colomac é isso aí gente espero ter ajudado muitas pessoas que tá aí pelejando pra tirar o batedor e o girador do tanquinho pra fazer a limpeza é isso aí pessoal, até a próxima